Se hoje vou botar meu boi na rua A luta continua, é agora, é agora, é agora Escute a voz, do orocombo no gentil Vai pegar fogo no congá Meu sangue é africano É o fim da saudade Vou comemorar Assina o peito e canta aí Eu te amo Vai pegar fogo no congá Meu sangue é africano É o fim da saudade Vou comemorar Copa Lorde, eu te amo Vai pegar fogo no congá Meu sangue é africano